Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou iniciando esse vídeo aqui, a gente saiu para passear um pouco, hoje está só o dia. E eu vou mostrar aqui um pouco para vocês o lago de Uccerna. Vou aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, assim, está direto saindo com a câmera porque ela é grande. Eu já cortei aqui a cebola e aqui está a carne e as outras coisas que eu vou usar na receita. Então, bora lá iniciar. Aí eu vou refogar aqui a cebola e o alho e já vou vir depois colocando a carne e colocando os temperos. Então, vamos lá. E assim ficou pronto. Agora eu vou acrescentar um pouco de molho de tomate. E aí eu vou já fazer a massa para montar as panquecas. A carne já cozinhou, então agora eu vou separar aqui para fazer a massa da panqueca. Lembrando que essa massa da panqueca não leva farinha de trigo, então o que a gente vai utilizar hoje vai ser a farinha de aveia. Como eu não tinha, eu triturei, mas isso é opcional. Se você tiver, melhor ainda, facilita o trabalho. Então eu vou acrescentar aqui aproximadamente uma xícara e meia. Acrescentei aqui aproximadamente uma xícara e meia de farinha de aveia. Eu vou colocar dois ovos. Eu coloquei aqui já os dois ovos. Agora eu vou acrescentar o leite. Eu vou colocar uma xícara e meia de leite. Vou colocar um pouco de sal. O sal é a gosto. E vou colocar queijo ralado na massa. Aproximadamente uma colher de chá. Agora é só misturar tudo. Coloquei aqui já a primeira. O ideal é vocês deixarem a massa bem fininha. Porque assim fica melhor. Ela assa mais rápido e não precisa virar do outro lado. E também vai render mais panquecas. Pronto, ela já assou. O ponto é esse aqui, ó. Aí você estira. Eu já terminei aqui. E agora eu vou montar e colocar ali. E agora eu vou colocar ali. Coloquei o molho de tomate. Agora eu vou colocar um pouco de queijo ralado em cima. Para derreter. E agora eu vou colocar aqui. 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 Tchau, tchau. Acabei de tirar do forno, que nem eu já mostrei pra vocês. Queijo derreteu. Agora eu vou colocar no prato. Então gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de panqueca super fácil e saborosa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.